Olá pessoal, na nossa aula do dia de hoje nós vamos falar do mais recente conflito em Pacaraima, fronteira lá de Roraima, do Brasil, com a Venezuela, onde lá um comerciante local foi atacado por venezuelanos e a partir daí nós tivemos brasileiros reagindo e queimando os pertences de venezuelanos, espancando alguns, provocando uma fuga em massa de venezuelanos rumo ao território da Venezuela. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho disso. Observe lá que nós já dissemos para você que a Venezuela vive uma grave crise econômica, social, ética e moral. Isso ocorre de maneira mais intensa a partir da crise econômica mundial de 2008. A Venezuela é uma grande produtora mundial de petróleo, é a sexta maior produtora mundial e a gente sabe que com a crise econômica de 2008 o preço do barril que estava em torno de 120, 130 dólares caiu para 45. Embora esse petróleo tenha se recuperado para algo hoje em torno de 65, 70 dólares o barril, nós sabemos que a Venezuela, durante o comando de Hugo Chávez, ex-coronel do exército venezuelano, que tentou dar um golpe de Estado, foi preso, anistiado, cria um partido político que é o PSUV, o Partido Socialista Unido da Venezuela e consegue ganhar a eleição presidencial de maneira democrática. Hugo Chávez é acusado pelos opositores do seu regime de montar, junto com o atual presidente Nicolás Maduro, que era o vice-presidente de Hugo Chávez, um regime dentro da Venezuela que cria o caos no momento atual. Primeiro, Hugo Chávez promete criar na Venezuela um socialismo do século XXI. Esse socialismo do século XXI se inicia com a estatização de uma série de empresas dentro do país. Por um outro lado, de uma forte perseguição aos grupos de mídia, aos grupos políticos e à população que é contrária ao seu regime. Os presos políticos têm sido comuns dentro da Venezuela. Por um outro lado, há o fechamento de canais de televisão e rádio que são contra o regime chavista. Hugo Chávez chega a criar uma milícia armada da população, chamada lá de milícia bolivariana, numa referência a Simón Bolívar, um mestiço de espanhóis com latinos, que tentou a independência da Grã-Colômbia e que foi eleito lá por Hugo Chávez como o elo libertador, como aquele que teoricamente teria lutado para a libertação da América Latina do jugo da Espanha. A gente sabe que nós temos dentro da Venezuela, hoje, uma gravíssima crise econômica. Durante o auge lá do período do petróleo, o país aparelhou as empresas estatais com membros políticos do PSUV. Resultado, o nível de produção e de produtividade dessas empresas caíram. Tanto que, no ano passado e nesse ano, a principal empresa do país, que é a PDVSA, a Petróleo de Venezuela S.A., está produzindo menos petróleo do que há uma década atrás. Por um outro lado, a queda do preço do barril do petróleo inviabiliza os planos do governo de importação de produtos que a Venezuela não tem capacidade de produzir para a imensa maioria da sua população. Ao mesmo tempo, a gente vê que o atual presidente, Nicolás Maduro, lembrando que Hugo Chávez sofre lá de um câncer no abdômen, que o leva ao falecimento. Em virtude desse fato, numa eleição muito apertada, a maioria da população votou em Nicolás Maduro, que era o seu vice-presidente. Nicolás Maduro, então, propõe um aprofundamento do socialismo dentro do país. E o resultado foi uma fuga de capitais da Venezuela, a falta de investimento dentro do país pelas empresas transnacionais e também pelas empresas nacionais, a taxa de desemprego no país começou a subir assustadoramente. Junto com ela, a taxa de inflação, porque há uma escassez de produtos na Venezuela, muitas pessoas estão revirando o lixo para tentar encontrar o que comer. Mais de dois terços da população da Venezuela, nesse momento, está numa situação de pobreza, pobreza extrema ou miséria. Dentro do país, as atividades econômicas estão em franco recuo. Hoje, a Venezuela vive uma queda da atividade econômica muito pronunciada ao longo dos últimos três ou quatro anos, caracterizando hoje uma das maiores quadros de inflação do mundo, dentro de um quadro de recessão, de queda da atividade econômica. Numa eleição relativamente passada, a maioria da população aprovou um parlamento que era dominado pela oposição. Nicolás Maduro vai lá e dá um autogolpe. A Constituição da Venezuela permite que o presidente convoque uma nova constituinte. E aí, ele convocou uma nova constituição dentro do país, só que os representantes que vão eleger essa constituição, essa nova constituinte, 50% vem lá daquilo que eles chamam na Venezuela de comunas, que são dominadas pelo PSUV, que é o partido de Nicolás Maduro. O restante são formados por representantes diretamente eleitos pela população. Como metade das vagas já está garantido para o PSUV, contando lá que parte da população continue votando no partido do presidente, ele teve a maioria na formação dos constituintes, inclusive elegendo a sua própria mulher como uma daquelas que vai formular a Constituição no país. A nova constituinte usurpou os poderes do parlamento para enfraquecer a oposição e vai apresentar na Venezuela uma nova constituição que tende a reforçar os poderes de Nicolás Maduro em detrimento da sua população. Diante desse caos que o país vive, algo próximo de 2,7 milhões de venezuelanos já deixaram o país, uma grande parte deles migrando para o território brasileiro. E eles estão entrando, fundamentalmente, pelo território de Roraima e de maneira muito especial por Pacaraima, que faz a fronteira imediata com a Venezuela. Bom, a gente precisa fazer um parênteses. Primeiro, o Brasil tem uma tradição de acolhimento de refugiados. O nosso país, e aí eu digo para você uma opinião pessoal, acertadamente acolhe essa população que sofre do país limítrofe com o Brasil. São crianças, são mulheres, são idosos, são adultos homens desesperados por comida, por emprego, por renda, por tentar manter um mínimo de qualidade de vida. E o nosso país, no meu entendimento, tem o dever do acolhimento dessas pessoas, de tentar encaminhá-las, não só para Roraima, mas para outros estados brasileiros, de maneira que essas pessoas possam ter um mínimo de acolhida no nosso país. Lembrando lá que o Brasil mantém uma tradição internacional de ser um país de acolhimento de refugiados. Óbvio que o Brasil deveria estar fazendo uma triagem na área de fronteira de maneira mais eficiente do que vem fazendo. E isso se dá. Isso não está acontecendo pela incompetência do governo federal do presidente Michel Temer. Via de regra, Temer tem levado em banho-maria essa questão dos refugiados em Roraima, não tem tratado da questão da Venezuela de maneira adequada. A política externa brasileira durante o governo Temer é um fracasso. Isso porque a Venezuela é membro do Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Embora a Venezuela esteja suspensa, o Brasil é o grande líder da América do Sul. Se o Brasil não pode impor um processo de pacificação dentro do país, ele poderia, no mínimo, mediar os diálogos entre a oposição e o governo de Nicolás Maduro, pressionando Nicolás Maduro para a resolução dos problemas internos da Venezuela, sem a qual a própria Venezuela não será pacificada e a entrada de migrantes no Brasil não cessará, porque as pessoas estão desesperadas à procura de alimento, de trabalho, de comida, de lar, pense lá você. Eu e você, se nós estivéssemos lá na Venezuela e fôssemos venezuelanos, nós faríamos o mesmo. E o mínimo que a gente gostaria de ter dos países vizinhos é uma colhida, é um tratamento humanitário, é respeitada a dignidade. Nós somos países irmãos dentro da América Latina. Portanto, o governo federal deveria estar fazendo uma triagem na entrada dos venezuelanos, fazendo lá, primeiro, uma identificação daqueles que são denunciados internacionalmente por crimes, que eventualmente são narcotraficantes, que respondem a processos dentro da Venezuela e, portanto, não poderiam adentrar ao território brasileiro. O Brasil deveria estar fazendo a acolhida dessas pessoas com uma ampla campanha de vacinação para evitar a epidemia de sarampo no nosso país, que estava até bem pouco tempo atrás, relativamente livre do sarampo e da poliomielite, e que agora vê novos casos surgirem, em parte, pela entrada dos nossos irmãos venezuelanos. O Brasil deveria estar dando acolhimento de saúde sanitário e de habitação para essa população e encaminhar esses venezuelanos para outros estados brasileiros, tentando dar um mínimo de conforto às suas famílias, sobretudo a mulheres, a crianças e idosos. No entanto, o governo federal, incompetente que é, tem tratado a questão com nenhuma competência. Quando muito, deslocando para lá a Força Nacional de Segurança e as Forças Armadas, para tentar dar um mínimo de controle na área de fronteira. É insuficiente, claramente insuficiente. Resultado, Pacaraima tem a sua estrutura pública colapsada, porque tem que acolher essas pessoas com moradia, com alimento, com vigilância sanitária, com saúde, com educação para as crianças. Obviamente que o estado de Roraima é um dos estados mais pobres do nosso país, não tem condições o governo estadual de arcar com um conjunto de recursos financeiros necessários para o acolhimento dos refugiados e nós temos tratado essa população com indignidade. Alguém vai lembrar para mim assim, professor, mas o nosso próprio país vem passando por um problema grave de crise econômica, de crise ética, de crise moral, de uma falta de planejamento de país. Concordo com você, meu caro aluno. No entanto, isso não nos tira a obrigação de sermos humanos, de olharmos para o sofrimento do outro com acolhida, com bondade, com ética, com humanidade. E isso é um papel princípio fundamental do governo federal e não da prefeitura de Pacaraima ou do governo de Roraima, que são lá áreas empobrecidas do nosso país. Portanto, o governo federal tem falhado gravemente. Resultado, um comerciante de Pacaraima sofreu uma tentativa de assalto, sofreu agressão de venezuelanos, que obviamente não são a maioria, não são representativos, deveriam estar presos no nosso país, sequer talvez permitida a sua entrada. E aí, diante da incapacidade do governo de reagir, a população resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Invadiram um acampamento de venezuelanos, que tinha mulheres, crianças, idosos, que são os grupos lá que têm menor capacidade de defesa, incendiaram as coisas dos venezuelanos, chutaram, espancaram e agrediram os venezuelanos e 1.200 deles fugiram desesperados para dentro da Venezuela. Poderíamos dizer, esse comportamento é aceitável diante do caos de coisas que nós estamos vivendo em Pacaraima. Não é. É plenamente compreensível que a população de Pacaraima esteja desesperada também, porque viu a sua cidade, abre aspas, sendo tomada pouco a pouco por venezuelanos, sem ter condições de fazê-lo. Compreendo perfeitamente. Mas nós não podemos, enquanto cidadãos, enquanto pessoas de bem, tratar aqueles que sofrem dessa forma. E isso se dá pela incompetência do governo, pela falta de habilidade, de sensibilidade, de ir lá e tratar as questões na esfera federal. E, portanto, Pacaraima, hoje é uma área conflagrada. Vamos olhar o nosso resumo? Vem para cá. A crise econômica e política que assola a Venezuela, desde 2013, tem tido seus desdobramentos também no Brasil. Para fugir da inflação meteórica, escassez de alimentos e desemprego, milhares de venezuelanos atravessam diariamente as fronteiras para outros países da América Latina. A cidade de Pacaraima, em Roraima, tem sofrido especialmente com um problema, O município pequeno e fronteiriço tem recebido grande quantia de refugiados que se espalham pelas ruas sem condições econômicas de se estabelecerem com um mínimo de dignidade. O conflito entre moradores e imigrantes, no último sábado, dia 18 desse nosso mês de setembro, chamou atenção para o tema após pelo menos 1,2 mil pessoas serem expulsas para o outro lado da fronteira, embaixo de pau e pedra. O conflito se deu após um comerciante brasileiro ser assaltado e agredido por venezuelanos. Cerca de mil pessoas atacaram o acampamento dos venezuelanos, que estavam morando na BR-174, destruindo os barracos e queimando os bens do pouco que restou dos venezuelanos. A situação dos serviços públicos da cidade de Pacaraima está completamente colapsada. As pessoas procuram um bode expiatório e acabou acontecendo isso com os imigrantes. O presidente Michel Temer tem sido omisso nas relações internacionais do país desde o início do seu governo. E o Observatório Político Sul-Americano já alertara que o Brasil precisa e já deveria ter começado a fazer uma triagem dos refugiados, distribuindo-os para outros estados e desafogando a situação em Pacaraima. A situação dos serviços públicos colapsadas, tudo bem, não é motivo para que a gente haja com violência. É motivo para que a gente cobre das autoridades o equacionamento do problema. O Brasil deveria atuar de forma mais vigorosa na situação interna da Venezuela. Não com uma intervenção, mas pelo menos com tentativas de mediação. A crise na Venezuela e, consequentemente, a imigração em massa, não tem perspectivas para ser resolvidas em breve. A pressão econômica e política tem sido ainda maior após a reeleição de Nicolás Maduro, em maio desse nosso ano de 2018. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções que proíbem a compra ou venda de ativos que pertençam ao governo venezuelano nos Estados Unidos, algo que afeta, inclusive, os ativos do Banco Central da Venezuela e a petrolífera estatal PDVSA, petróleo de Venezuela SA, bases da economia venezuelana. Segundo as Nações Unidas, já contabiliza 2,3 milhões de venezuelanos que fugiram do país só nesse ano de 2018, passando de 2,7 milhões se computarmos aí o segundo semestre de 2017 até agora. O caso lá em Roraima. 30 mil venezuelanos chegaram a Roraima após o acirramento da crise no país. 100 venezuelanos chegam por dia em média. 999 venezuelanos estão matriculados na rede de ensino. Em 2015, eram apenas 248. 230 ocorrências com venezuelanos foram registradas esse ano, antes 58, em 2015. E uma parte imensa dessa população, pessoal, só quer trabalho, comida, estadia, um mínimo de condição de acolhimento para uma população que sofre tanto. tudo bem? Eu tenho clareza, e isso às vezes os alunos me dizem nas aulas presenciais, que o Brasil também tem pobre, o Brasil também tem miserável, e que o acolhimento deve ser primeiro ao nosso povo e depois aos venezuelanos. Eu entendo esse argumento, embora não compartilhe dele. Eu acho que todos têm que ser acolhidos, porque todos nós somos seres humanos, somos pessoas que sofremos e que merecemos ter um mínimo aí de acolhimento no nosso sofrimento. Não é possível que o Brasil vire as costas para essa questão como tem virado até agora. Tem que mediar a solução dentro da Venezuela pela via democrática e tem que fazer o acolhimento devido dessa população. Não podemos deixar que situações como essa se repita. Não é humano, não é cristão, não é digno que a gente veja venezuelanos dormindo na rua como essa criança e que isso não nos toque o coração. Não é possível que a gente veja uma família inteira desesperada na calçada sem ter o que comer. Não é possível que a gente veja os nossos irmãos venezuelanos dizendo que quer trabalhar e que ele precisa da ajuda para comer e a gente dizer que nós temos os nossos próprios problemas e que a Venezuela que se vire com os dele. Não é assim. Isso não é correto, isso não é digno, isso não é humano, isso não está certo. Pessoal, um abraço imenso para cada um de vocês, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!